Fala turminha, beleza? Gilson BR na área Começando mais um vídeo Turma, tamo de volta aqui Depois de uma semaninha Parado, sem trabalhar Tamo aqui no Rodanel Trecho Sul, né? É, trecho Sul Sentido, tá bom, da serra Carguei ali no São Bernardo Hoje é terça-feira Deixa eu colocar aqui no suporte Pra eu conversar com vocês É turminha, como eu falei Fiquei uma semana parado aí Vocês viram aí que essa semana Eu também não coloquei vídeo Porque eu não tinha vídeo gravado E como eu não trabalhei Eu acabei não tendo nada pra colocar aí E também eu não quis fazer vídeo de casa Assim, porque Pelo motivo que eu fiquei parado, né? Pra não ficar gerando alarde, né? Eu vou explicar agora pra vocês aí Que essa última semana, né? Semana passada Eu estava com suspeita de Covid Na segunda-feira passada Minha esposa Teve febre A Vanessa, a Cristal Teve febre Aí começou com dor no corpo Que foi a semana Depois da Semana Santa, né? Depois da Páscoa ali Domingo de Páscoa Na segunda-feira A minha esposa teve Febre, dor no corpo Eu estava meio ruimzinha Aí eu vim trabalhar Na segunda-feira Eu estava normal Aí na segunda-feira de tarde, né? Eu até ia carregar a tarde Pra poder viajar Mas aí Como ela estava ruim Aí eu conversei com o pessoal da empresa Não carreguei E fui embora Pra levar ela no médico, né? E aí Quando foi na segunda-feira À noite Eu também comecei a ficar ruim Me deu febre Na segunda-feira Mesmo à noite Aí na terça-feira Já acordei Meio zoado também Aí eu levei ela No médico Só que Na hora que eu levei ela No médico Eu não estava Eu estava normal, né? Então ela passou no médico O médico não pediu Exame de Covid, né? Aquele exame do cotonete no nariz lá Porque era o primeiro dia dos sintomas Ele falou que ainda estava cedo E talvez se fizesse Não ia detectar Pediu pra esperar mais dois dias Aí a gente foi pra casa Quando eu cheguei em casa à noite Também me deu febre Aí eu fiquei apavorado, né? Eu e ela com febre Com dor no corpo Aí deu diarreia Que são os sintomas parecidos, né? Com o da Covid Aí foi terça, quarta Na quinta-feira A gente foi no postinho de saúde Lá perto de casa Passamos novamente no médico O médico pediu o exame, né? Porque já tinha mais de três dias ali De sintomas E aí eu Até eu ficar Só que aí eu fiquei em casa, né? Porque eu não sabia o que eu tinha Então se eu tivesse infectado E eu ficasse circulando por aí Eu ia infectar outras pessoas, né? Então acabei ficando em casa Com essa suspeita E aí fiz o exame na quinta O exame saiu no sábado E graças a Deus Deu negativo E no sábado mesmo A gente já tava melhorzinho A gente tomou uns medicamentos lá Que o médico passou Pra reduzir esses sintomas, né? Era febre, a dor no corpo Então ele passou alguns medicamentos pra isso E... E aí no sábado E aí no sábado saiu os nossos exames É o meio da minha esposa E os dois no negativo Graças a Deus Só foi um susto aí Um alarme falso Mas que me fez ficar parado aí Uma semana em casa Eu e ela, né? A gente ficou isolado aí Uma semana Mas ainda bem Que não foi nada demais Só foi a suspeita mesmo Então hoje Eu já estou de volta Hoje é terça-feira Estamos aqui acelerando novamente E vamos que vamos, né, turma? Não pode parar E eu queria aproveitar também, galera Esse vídeo aqui Esse bate-papo Que a gente tá aqui Falando um pouquinho aí Da minha última semana, né? Eu queria dar mais uma dica aqui Nesse vídeo, turma Que é uma dica de livro Uma não, duas Duas dicas de livro, né? Eu não sou esses doidos de leitura, sabe? Que fica Lendo um livro atrás do outro Mesmo porque eu não tenho tempo De ficar lendo muito, né? Eu li pouquíssimos livros na minha vida A maioria deles é histórias de ficção Que não tem nada a ver, assim, com Com esse livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Chegou pra mim a semana passada E eu nem abri ainda Vou começar a ler ele Eu já mostro pra vocês Mas, assim Alguns livros Que fazem a diferença, né? Livros de Pra abrir a mentalidade Pra você O desenvolvimento pessoal, né? Muitos livros Fazem sentido, né? Tem muitos livros Que é só pra encher linguiça Só pra Pra você virar o doido Da leitura Mas tem uns livros Que eu acho bacana, turma E que realmente, assim Pra você Se você tá disposto A mudar um pouco A sua mentalidade Alguns livros Fazem muito sentido E um deles, galera É esse daqui Deixa eu mostrar pra vocês Este livro aqui, turma Pai rico Pai pobre Esse livro, galera É do Robert T. Kaioshaki O autor dele, né? O escritor É esse aqui De baixo Aqui, ó Robert T. Kaioshaki Que eu não sei pronunciar O nome dele, né? Galera Eu já ouvi O audiobook Desse livro Coloquei aqui No Coloquei aqui No aplicativo De tocar música, né? E fui ouvindo Numas viagens Que eu fiz aí No ano passado, né? Que eu tava viajando Bastante Então eu ouvi Então eu já sei Como é que é esse livro Esse aqui Por isso que eu tô indicando Pra vocês, né? E aí eu resolvi Comprar a edição física, né? Pra eu ler Porque você vai lendo Você vai Você absorve um pouquinho mais, né? Você já absorve Um pouco da leitura De ouvir, né? E lendo Você acaba absorvendo Um pouquinho mais Eu já ouvi Alguns comentários, né? De que o livro Quando a gente lê, né? Normalmente A gente só absorve 10% de todo o livro Quando a gente lê, né? Então é bom ler Ou ouvir Mais de uma vez Porque você sempre absorve Um pouquinho mais Daquele livro, né? E sempre pega Alguns detalhes ali Que às vezes Na leitura Você tá lindo demais E acaba deixando passar Ou não presta atenção, né? Então é legal É legal ler um livro Mais de uma vez Ou ouvir, né? No caso aí Pra quem Não tem muito tempo E tem agora Esses audiobooks É legal Ouvir aí Mais de uma vez E esse livro Galera Em específico Pai Rico Pai Pobre Ele traz uma dica Desenvolvimento De abertura Providemente Por isso que eu tô indicando Eles pra vocês Aqui Que se aplica muito No nosso dia a dia De qualquer profissão De qualquer ramo De qualquer área E aqui na vida Do caminhão Também Aplica-se muito Por quê? Basicamente Turma Esse livro Ele te ensina A diferenciar O que é Um ativo financeiro De um passivo financeiro E ele te ensina Como Como se você E ele te ensina Um método De que se você investir Mais em ativos Menos em passivos Esses ativos aqui Vão gerar Valor Gerar renda Pra depois Com a renda Desses ativos Você adquirir Os passivos Que são Os seus luxos Os seus passeios Os seus carros Casa Também É um passivo Apesar de servir Pra moradia Pra quem não tem Uma casa de aluguel Casa é um passivo Então Vale a pena Turma Vale a pena Eu não sou de fazer isso Não sou de ficar Indicando livro Pra ninguém Como eu falei Eu não sou doido Da leitura Eu não leio muito Mas alguns livros Que eu li Na minha vida Que fez muito sentido Esse aqui É um deles Quem Lê esse livro E se dedicar A absorver A mensagem Que ele Traz Que ele tem Que ele transmite Aqui Eu acredito Que vai mudar Bastante A mentalidade De vocês No dia a dia No seu dia a dia De vida E no seu dia a dia Profissional Também Beleza? Uma outra dica De livro Aqui Turma É um livrinho Pequenininho Que eu comprei Também Que eu já ouvi Alguns podcasts Fazendo avaliação Desse livro Aqui Eu ainda não li Ele está fechadinho Também Chegou pra mim Semana passada Aí eu trouxe Pro caminhão Como eu fiquei em casa Eu acabei não abrindo Eles Então eu vou começar A ler agora Por esses dias Esse livro Aqui Turma A revolução Dos bichos De George Aurel Aurel Será que está certo? Esse aqui Eu não sei Pronunciar em inglês Turma Mas Quem quiser Aí também A revolução Dos bichos Esse é um livro Turma Ele é um livro Assim Ele foi escrito Faz muito tempo Se eu não me engano Acho que foi na década De 70 Eu não vou ler agora Aqui Eu não vou ler agora Aqui A coisa Porque eu estou dirigindo Mas é um livro Que foi escrito Ali em meados Da década de 70 Porém Pelo que eu ouvi Dele Eu ainda não li Então não posso avaliar Ele é um livro Atemporal Se você ler ele Hoje Você vai Ver muitas coisas Em comum Com o que está acontecendo Hoje No nosso dia a dia Basicamente Pelo que eu vi Desse livro Ele é um livro Que conta a história De uma fazenda Lógico A revolução dos bichos Em que Os donos Dessa fazenda Eles exploravam Todos os animais Ali da fazenda Os porcos As galinhas As vacas O cavalo O burro Cada um ali Fazendo Prestando Os seus serviços De algum modo Tipo a galinha Botando ovo A vaca Dando leite E os humanos Ali Explorando isso Dos animais Da fazenda E aí um certo dia Os donos da fazenda Morrem E os animais Resolvem Dominar a fazenda E virar ali Uma sociedade Animal ali Para não ser mais Explorada Por nenhum Humano E aí Desenrola-se A história E um resuminho Básico É isso Então Quando eu Terminar de ler Se vocês quiserem Eu trago aí Uma avaliação melhor Sobre esse livro Também E Sobre o Pai Rico Pai Pobre Eu já tenho Um veredito É um livro Muito bom Quem quiser Quem tiver interesse Em ler Pode ler Que não vai se arrepender Beleza galera É isso aí Essas são as dicas Do vídeo de hoje Com essas informações Essas dicas aí Do meu dia a dia E de leitura Logo logo Eu volto aí Com mais vídeos E assim que eu Ler mais livros Que eu achar interessante Compartilhar com vocês Pode ter certeza Que eu vou trazer aqui Livros que agregam O nosso dia a dia Não só para a gente Virar aquele Obeso mental Para ter Botar em prática Os ensinamentos De alguns livros Eu acho bacana É isso E quando eu Ler mais alguns livros Que eu já tenho em mente Para poder ler Eu trago aí Para vocês Uma dica Ou um resumo Alguma coisinha Ou alguma ideia Que eu extraia Do livro Que eu veja Que dá para mim Fazer um vídeo Um conteúdo Bacana para vocês Pode ter certeza Que eu vou trazer também Certo? Não mais É isso aí Vou ficando por aqui Obrigado aí Para vocês que assistiram Obrigado aí Pela paciência De esperar os meus vídeos E é isso aí Galera Valeu Fiquem com Deus Um abraço E tudo de bom Fui Fui